E ae galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de The Spacials E bem galera, é o seguinte, no último episódio nós começamos aqui tudo né E vamos voltar aqui para a nossa querida casa e vamos ver como é que está a situação Bem, a gente destravou aqui, pegamos alguns itens já aqui no nosso inventário, vocês podem ver né Temos até esse Intervention 152 de Power, blá 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 Ah, hell the worst one Olha, isso é interessante, essa habilidade aqui, esse esqueminha aqui, esse equipamento Ele faz com que cure né, o Officer né, o oficial que a gente tiver na batalha lá com menos vida Ele cura bastante né Muito bacana isso aqui para me colocar no cara lá, no médico E esse aqui também, que dá um recharge né, que dá mais energia Enfim galera, fato é que a gente precisa de construir agora as coisas de produção né, as linhas de produção Bem, as linhas de produção, deixa eu tirar isso aqui, tira, beleza As linhas de produção galera, eu vou construir tudo para o lado de cá, certo, esse lado aqui ó Enquanto o lado de cá eu vou deixar mais para turismo, certo, eu vou tentar subdividir aqui a minha estação para ficar um pouco mais organizado, certo Se precisar a gente pega mais outro local e tal E enfim, vamos lá A gente precisa de construir aqui uma cozinha né, essa kitchen, a gente precisa de construir um workshop, a gente precisa de construir um smelter, certo O barracks a gente já tem e a gente também precisa de construir um local aqui para a galera comer Ok, então vamos lá, bem A gente vai colocar aqui o smelter, ok Vou tirar aqui a parede né, me planejar Colocar algo mais ou menos assim É, não vou colocar algo tão grande na verdade, eu vou colocar algo assim Não tem necessidade de ser extremamente grande Agora aqui tem o, esse é o smelter, agora tem um workshop Colocar mais ou menos o mesmo tamanho E o que mais? Acho que só né, tranquilo, tranquilo E agora a gente vai fazer os corredores Conectando aqui, aqui Beleza, e a gente já vai ter as nossas fábricas né, as primeiras fábricas aqui A gente também precisa da cozinha né, que a gente ainda não construiu Na verdade, estou esquecendo dela A cozinha, na verdade eu vou fazer o seguinte Já tem, já tem, já tem na cabeça aqui que eu vou fazer Eu vou tirar esse esquema aqui, eu vou colocar a cozinha aqui A cozinha ela vai ficar um pouco mais próxima porque ela tem prioridade, certo Cozinha né mano, comida né véi Tirar esse último aqui, beleza, para ficar do mesmo tamanho E agora a gente vai colocar o, cadê, 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 cadê O workshop, isso Maravilha, a gente pode fazer aqui mais alguns corredores Vocês devem ter observado né, que tudo, toda a base é basicamente flutuante Flutuante não né, ela é suspensa né Então vocês podem observar aqui as estruturas dela As corredores são suspensas aqui com os pilares e tal Ela não é feita diretamente no chão do asteroide Isso é um fato Legal de se observar O que que eu posso fazer agora? Bem, já que a gente já está com uma estrutura bacana A gente já está agora, a gente vai começar a produzir comida A gente já está com estrutura para começar a fazer smelte aqui A gente ainda não tem produtos para fazer né Porque aqui no smelter por exemplo A gente consegue produzir bens né, por meio de metal Só que a gente ainda não tem os recipes né, que eles falam Que é as receitas para você fazer essas coisas Então, a galera está indo dormir e tal Ai ai, tá Então o que que a gente precisa de fazer? A gente precisa de conseguir mais pontos tecnológicos para pegar aqui as coisas Creio eu que o que vai liberar os produtos é isso aqui ó Duty free Aqui ó, libera alguns supermercados, tá vendo? Tem vários bagulhos aqui que deve dar para a gente começar a fazer Ah, já vou colocar aqui os chemical workshop também Quer ver, eu vou tirar aqui Beleza, vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou colocar dois E agora falta a cozinha Pior que está demorando né Maravilha Se você clicar aqui no negócio de qualquer coisa de produção É basicamente o mesmo A única diferença é que os produtos que eles produzem é diferente Você pode ver aqui que tem o production control Que é por fila ou global Pelo que eu entendo Por fila, você coloca uma fila e ele vai fazendo O global, se não me engano, ele faz até acabar Se não me engano Ou por demanda Aqui agora você pode, tipo, colocar a fábrica Tipo, por exemplo Esse bagulho aqui vai estar liberado somente para tal pessoas, tá ligado? Por que que eles não estão fazendo esse corredor aqui? Deixa eu ver aqui Ué Por que? Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, tá Por isso eu coloquei com Dois de distância Mas estranho Que eu não queria dois de distância Eu quero só um É É A ilusão de ótica do 2D Você tem que tomar muito cuidado, cara Porque Parece que aqui, ó Era Tava só um Mas na verdade ele tava dois de distância, cara Esse jogo de vista aí é bem Bem foda, né, mano? Dá pra voltar aqui as paredes, né? Pra ficar um negócio mais bonitinho Já vai acabar aqui já A gente vai poder começar Finalmente A fazer comida Eu ainda não planejei o esquema aqui Pros Pros nossos visitantes chegarem, né? Pode crer Eu vou ter que construir o spaceport Né? É Que é o porto espacial Dizendo assim E bem Onde eu vou construir esse spaceport? Vou construir aqui, ó O spaceport, galera É grande É bem grande Sério Ele tem que ser bem grande Porque é onde vai ficar os bagulhos Pros visitantes chegarem, certo? Então tem que ser grande Vai ser provavelmente Uma das maiores estruturas aqui É Da nossa Da nossa estação Ok A gente coloca aqui duas entradas Já era Beleza Eu já vou aqui também colocar Os bagulhos pra fazer comida Beleza Vocês podem observar que não ocupa tanto espaço, né? As fábricas não precisam ser extremamente grandes Mas eu já tô fazendo elas grandes Justamente pra mim Não precisar de construir várias fábricas Eu vou ter só uma fábrica Com vários equipamentos Porque nesse jogo aqui Você não trabalha muito com logística Os produtos que são produzidos Aqui, por exemplo Eles vão direto pro armazém E ficam lá, entendeu? Por exemplo aqui, ó O que que eu posso fazer? Ó Eu posso fazer todos os tipos de comida Basicamente Então eu posso botar um aqui pra rations Enquanto um vai ficar pra deals Entendeu? E também eu posso variar, na verdade Eu vou construir aqui mais dois Só pra me colocar um de cada tipo Então um vai produzir aqui Rations Enquanto o outro produz juice Que é suco O outro produz Esse desert Que é uma sobremesa E o outro produz pizza Por exemplo Vai ficar mais bem dividido Agora já tá construindo já o spaceport Vocês podem ver que o meu dinheiro Eu já gastei quase metade dele É Eu vou ter que começar a me preocupar bastante agora Em recuperar, né? Esse investimento que eu fiz Que não é pequeno Eu posso tentar contratar alguns outros caras, né? Mas por enquanto eu não vou contratar, galera Porque quando você contrata mais officers, né? Os oficiais Que são esses carinhas É... Você gasta mais pra manter eles Tá ligado? Você tem que ter mais estrutura e tudo mais Então, por enquanto Por enquanto Enquanto eu não tenho uma renda, né? Enquanto os oficiais não começam a chegar E não começam a me dar dinheiro Eu não vou fazer Certo? Eu não vou me arriscar nessa empreitada Prefiro ter pouco e me manter Do que ter muito e se fuder Até rimou, cara Isso é uma lição pra vida Ah, tá É o seguinte Vamos fazer aqui agora a cozinha, ok? Tá A cozinha vai ser mais ou menos desse tamanho aqui mesmo A cozinha precisa ser extremamente grande Não, creio eu Pode ser algo mais ou menos assim É, vai ser bem grande também, né? Mas ok Acabar sendo bastante grande Ahn Tá Corredores não dá pra colocar um do lado do outro, não Corredor é tipo assim Você tem que colocar só um assim E pronto Ahn Não dá pra você duplicar o corredor, né? Ok Eu vou tentar construir agora os portos, né? Do, do, do spaceport Aqui, por exemplo Ah, ó Não dá pra construir um perto É por isso que tem que ser grande, ó Aí tem que dar uma distância de três bloquinhos Aí você constrói outro spaceport, tá ligado? Aí, ó Beleza Vai dar pra eu construir quatro Quatro docas Cada uma custa quinhentos É bem caro Aí, ó Chegou a primeira nave E aqui tem os visitantes, tá vendo? Tem uma lista aqui E o que que acontece, galera? Aqui que tá o esquema Você pode ver que eles tem É, vários vitais, né? Alguns tão querendo dormir Outros vão querer higiene Outros vão querer beber alguma coisa Outros vão querer comprar E... Você precisa de fazer com que eles fiquem felizes, né? Obviamente Então... É... Você precisa de ter esses esquemas aqui na sua base Por enquanto, a gente não tem higiene A gente não tem consumo A gente tem onde dormir E a gente tem o que beber, né? Que a gente pode começar a produzir lá É... Esse craving aqui Se eu não me engano É o que eles tão procurando Ou o que eles tão querendo, né? No caso aqui É sobremesa Desert Que a gente também pode produzir lá E esse aqui, ó Se eu não me engano É o tempo que eles ficam na base É, literalmente É o tempinho que eles vão ficar aqui Pela base aqui Tá regredindo Ah... Ó Alguns caras aqui O humor já melhorou um pouquinho, né? Vocês podem ver Porque eles já devem ter dormido Provavelmente Ah... De acordo com a nossa Estação Vou ficando mais popular, né? Agora essa carinha que foi melhorando Vai vir chegando mais naves Aí eu já tenho um porto aqui Já pra... Um monte de nave Já ajudei, ó Os meus... Os meus officers, né? Já tô começando a vir aqui já Maravilha Eu vou aqui colocar a... Os esquemas pra comida Tem até decorações aqui, né? Que coisa Mas eu não vou colocar agora Ah... Vamos colocar aqui os esquemas pra comida, então Lunch table Ok, eu vou colocar uns lunch... Lunch table aqui Os negócios aqui O lunch table é pra comida E esse refreshments contain Contain Enfim Ela é pra... Pra bebidas, né? Colocar aqui vários... Vários tables, né? Vários mesinhas Bem no estilo norte-americano, né? De lanchonete Essas mesinhas assim, pá Enfim Então é aqui que os turistas, né? Os visitantes vão comprar comida, né? Ó, a galera... Esses daqui, pelo menos, ficaram neutros Esses daqui ainda tão tristes pra caramba Eu preciso de mais gente pra fazer bebida, cara Deixa eu falar bem a real Sim, eu vou precisar Esse cara aqui, ó Ah, não, peraí Tá errado, pô Esse aqui é desert E esse aqui É pizza Ok Mas eu preciso de bugs aqui, ó Tá vendo? Eu não sei por que diabos Você vai precisar de insetos Pra fazer a porcaria da pizza Mas tá falando Então, né? Eu não tenho insetos Então não vai dar pra fazer a pizza Mas o resto dá pra fazer Ah, geralmente Todos eles utilizam água Então a água acaba sendo o recurso principal, né? Porque todos eles aqui Utilizam água pra você fazer Ah, aqui, ó Alguns visitantes já estão aqui Chegou mais uma nave Tipo um... Um ovni, né? Muito louco Os caras já estão comprando coisas aqui já Aí, ó Tá vendo? Me dá dinheiro Nova ali de grana e pá Então agora já começa a ter um pouquinho de economia Entendeu? Rodando A gente começa a receber um pouquinho de grana É... E tal, né? Parece até um rollercoaster da vida, né? Só que de estação espacial, né? É basicamente isso E com ação Porque tem as missões pra fazer, né? Mas então vamos lá, galera Agora a gente precisa de mais missões A gente precisa pegar mais suprimento pra nossa base E tudo mais, né? Manter a coisa girando Já que agora a gente tem visitantes pra agradar E também precisamos liberar mais pesquisa Então vamos lá A gente tem essa missão aqui, por exemplo É... Landals Ah... Ok Recebo um pouquinho de fruta Recursos Ah, tem uns recursos bacanas aqui Belezão Tranquilo Vambora Completar os objetivos O objetivo é Eliminar a peste matriarca What the hell? Ah... Human Saddler Ah, esse é humano Pra mim, esse era indígena Aquilo ali é humano, cara Tipo a fazendinha, tá vendo? Olha que loucura Eita porra Pera aí Aqueles bichos ali em cima é passivo, né? Ah, tá Então tá Beleza Vamos tomar cuidado Eu esqueci de equipar o nosso novo equipamento Na verdade Ah, muito fácil Easy boy Eu vou matar esses carinha aqui Só pra eu conseguir recurso Caramba, tá demorando demais a granada Volta aqui seus bostos Nossa, eles correm muito Volta aqui seus cotocos Seus cotocos Ah, não vou pegar eles nem fudendo Olha, esses bichos aqui são agressivos Taca a bomba lá, véi Nossa senhora Aquela granada ali foi Primordial, moleque Véi, eu não vou passar muito perto daquilo, não Ou sim ou não, né? O bom é que eu ganho crédito, cara Isso é bom Eu ganho grana, né? Matar esses bichos Olha isso, véi Eu ganho bastante grana e bastante recurso Outra coisa, galera Você não precisa necessariamente ficar clicando Que nem um retardado Pra matar os bichos, certo? Você pode segurar o mouse em cima dele Os bichos, os seus carinhas vão tacando Mano, é só eu que tô percebendo Que tem uns caras aqui com os olhos meio bugados A imagem deles Com os olhinhos bugados Tô vendo isso, cara Eita, porra Cuidado Como eu disse pra vocês no último episódio Você morre muito fácil Tem que tomar muito cuidado Ah, é só eu matar esse esquema? Ah, facinho Não vou nem gastar skill Vou matar na... Na manha, moleque Nossa, de novo Eliminaram uma nova peste Tá, tá ali Pelo menos eu já matei todos os bichos Matou, beleza Ah... Ok, o cara tá falando aqui A mulherzinha virou e falou, né? Visita quando você quiser Blá, 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 blá É, já terminei a missão Ah, foi isso Foi isso Essas primeiras missões aqui Creio eu Que vão ser fáceis Eu não fiz as As missões difíceis Vou falar Vou falar já pra vocês, né? Então, eu não sei Mas creio eu Que sejam difíceis Creio eu Que vai ter missão difícil Porque a primeira missão Que foi a que a gente fez No último episódio Já quase morreu um cara Né? Então já Já deixa bem Esse estilo de jogo Geralmente é um estilo Um pouco Agressivo, né? Tá Qual que foi o planeta Que a gente foi agora? Foi esse aqui, né? Ok, pega os recursos aqui Hum, mas eu tô vendo aqui Que a gente gasta dinheiro Pra pegar esses trem, né? Hum, vai ser interessante A gente observar, então Acho que eu vou ter que Expandir o quartinho, né, velho? Estou observando isto Tá, eu só peguei aqui Um ponto Eu preciso de Ou dois ou três, né? Com dois aqui Eu acho que É, dois eu já começo A construir algumas coisas aqui Com a nossa Com as nossas Os Meltering aqui, né? Ok Então vamos lá Vamos pra próxima missão, né? A gente precisa de fazer missão Opa, mais aqui Beleza Os nossos caras ainda estão Nível 2 A gente recebe seed Eu tô precisando de bugs, cara Eu não tenho bugs por aqui, né? Ah, completou os objetivos Beleza Beleza Nossa, essa aqui já parece Mais uma dungeon, né? Uma caverninha mesmo, mano Até a música do jogo parou Ah, tem uns bichos aqui Esses bichos são agressivos Bicho louco, velho Beleza Olha Esses cachetinhos aqui, mano Me dão um monte de recurso, velho Putz, ali tá cheio dos bichos, ó Tá vendo? E eles já estavam à distância Putz, eu tenho que tomar cuidado Boa Peraí, 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 peraí Se eu explodir essas cachetas aqui Eu ganho coisa? É isso que eu vi? Não Eu tô ficando louco, velho Eu pensei que eu tinha ganhado Mas era do loot dos caras mesmo Eu vou dar uma volta por aqui Apesar de eu não... Eita porra O bicho tá vindo aqui loucamente, velho Vou botar ele pra cá Já chega aqui, ó Mano, esse bicho é forte Eu esqueci de equipar de novo, né? Nosso equipamentinho lá Muito bonitinho Beleza Matou sem muitas dificuldades Como era só um cara, né? Então ele focava só em um Aí fica fácil O problema é que de vez em quando Tem uns caras que ficam foda, tá vendo? Eles ficam longe Eita, por que que eu usei a granada? Recuperando energia, né? Tem umas skills que você fica usando Basicamente toda hora O problema é que quando o cara tá usando a skill Ele para, né? Isso não é bad Beleza Eu vou ir pegando essas cachetas tudo, cara Tem muita coisa, mano E esse mapa parece ser muito grande Eu sempre fico com o zoom lá em cima, né? Cês tão vendo? Eu posso dar zoom pra frente, ó Mas eu sempre fico com o zoom aqui Porque aqui você tem melhor visão, velho Eu sempre priorizo isso Nossa, o carinha vira aqui Morre Morre, cabelo Ok Eu tenho que acostumar um pouco, galera Com as habilidades do jogo Esse é um ponto ainda que eu tenho que Aprender, né? Acostumar É o momento certo de usar É... O que exatamente elas fazem pra mim Combar elas, né? Esse é costume, cara Esse é costume Opa, tem uma caixeta aqui Vamos pegar ela aqui Maravilha Ganhei uma carnezinha ali Não é nada de bom, né? Mas... Esse mapa é muito grande Mas... Eu não sei se ele é grande Mas ele é muito fechado, né? Então dá a aparência que ele é grande Porque você tem que nadar muito Beleza, vambora Vambora Opa Eu acho que é aquele cara ali, né? Que a gente vai matar Creio eu Nossa, o bicho Ele não foi afetado Pela... Pela minha skill Beleza Completou a missão Não vou ficar aqui Vambora Olha Ganhei até uma conquista aqui, né? Ok, então... Ah, não Falta uma Falta só mais uma aqui Pra gente conseguir, véi Terminar Todo esse sistema Beleza Vamos lá, então Vamos pegar isso aqui Aqui tem bugs Ah, mas eu acho que essa aqui também tinha, né? Não tinha, não Essa aqui tem bugs É justamente o que a gente precisa Pra fazer a pizza lá, né? Ahn... Agora a gente tá nível 3 Vocês podem ver Conseguimos bastante item Tamo até no talo já A gente precisa de construir mais coisa aqui Pra inventário Então vamos construir Expandir os inventários aqui, né? Meus queridos Pera aí Que tá errado Aí, beleza Bora sim Aí, ó Agora eu tô com bastante espaço Tá, vamos dar uma olhada aqui Nos... Os... Os... Os turistas estão consumindo Isso é a grande questão, né? Decoration influence Olha, decoração Também influencia, né? Hum, interessante Observe assim, ó Master of Industry Tô recebendo um monte de coisa, né, cara? Ó, o bom que a gente já pode começar Agora a fazer Esse esquema aqui, né? Vou destravar ela já Que a gente já pode começar A fazer uns esqueminha aqui, ó Repair part Parte de reparação Ok Ó, os caras estão tudo comendo ali Alguém cancelou Porque acabou a comida Cara, eu preciso de muita gente fazendo comida Porque comida usa muito, cara Eu tô vendo isso Ó, os caras vão produzir Eu preciso de mais carinho Eu preciso Preciso de mais Bem mais Já tá chegando bastante turistas E a felicidade deles já foi pra 23% Ok Não tá nada alto Mas Já melhorou Ahn... Por enquanto eu não vou fazer isso aqui Porque eu não tenho nem muito dinheiro, né? Pra me investir e tal Ahn... Vou vir aqui Cadê? 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 É isso aqui? Não, né? Não Aqui, ó Ahn... E vou contratar todos esses caras Vou gastar bastante grana, mas... É o que eu preciso Ahn... E vou agora pra última missão Aqui vai me dar um pouquinho de grana Tem uns bugs que eu preciso Maravilha, vambora Eita, boa Já comecei com o cara aqui do lado, ó Ahn... Completar o objetivo Eliminar a peste De novo Tá, é Tem um monte de bicho ali Vem, uma cacetada mesmo Peraí, eu vou tacar uma granada aqui, ó Uh... Nossa, esse bicho é muito forte Caramba, ele é muito forte mesmo Pra essa... Tanto aqui, ele é forte Pra essa quantidade imensa Caramba, ele é bem forte mesmo, cara Eita, porra Ele é moço Caramba, esse bicho é o caperoto Puta que pariu Peraí, corre Mata esse aqui primeiro Esses daqui são... Eles são mais rápidos Pelo jeito, tem uns caras meus Que eles estão meio que com... Me li, né Tô vendo isso Eles estão me li Eu boto eles pra tacar Eles vão pra cima que nem um louco Ou não Sei lá Sei lá, eu acho que não Na verdade, não Eles estão meio que com problema mesmo Não sei qual que é o problema deles Mas enfim Eita, porra Eu cliquei pra sair sem querer Não Putz, que legal, cara Eu não sabia disso Eu vou te falar bem a verdade Eu não sabia desse esquema Tem como você sair da sua missão E ir pra base Caramba Eu realmente pensei Que eu tinha abortado a missão Ué, eu não abortei a missão Eu não abortei a missão Mas não, cara Você pode navegar aqui tranquilamente Enquanto você tá fazendo a missão Eu nunca tinha feito esse teste Caramba Vendo e aprendendo Beleza Eu vou deixar todo mundo se reunir primeiro Pra gente ir avançando Nossa Mano, é muito bichinho Sério É muito bichinho Mano, mano Deixa eu recuperar um pouco Aqui da minha energia Que eu vou ter que usar muita coisa Já vou matar esses daqui Que tão aqui, ó Tá vendo Tem uns aqui já Eu já vou prevenir já, né Complicações Beleza, vambora Vou tentar matar esses caras Eu tenho que juntar eles Pra atacar tudo de uma vez Ué, esse aqui tá muito mais fraco Nossa, esses bichos aqui Tão muito mais fracos Nossa, muito mais fracos O que que rolou, véi O que que rolou Que eles ficaram fracos do nada, assim Olha isso, véi Cês tão morrendo tudo Então tá, né Sei lá o que que houve Só sei que o bicho ficou fraco pra porra E é o mesmo bicho Vai entender O cara ali recuperando a energia de todo mundo, né Mano, essa mulherzinha da granada É a melhor skill que a gente tem, cara Por enquanto Ok Chegamos aqui Vambora É, eles tão fracos aqui também Ué, os primeiros lá então Foi boladão mesmo, hein Não, os primeiros lá Acabou comigo Eita, o bichão aqui já nasceu Coisa bonita Paralisei ele Ah, moleque Ah, moleque Esse esquema de paralisar é bom Viu só Pra chefão ele é bom, né Pra multidão nem é tanto assim Beleza, eu acho que acabou então, né Exploramos todo esse sistema Pegamos aqui os Ó, nosso dinheirinho subiu bastante Pegar aqui os bagulhinhos Que a gente precisa Os bugs A gente recebeu A gente recebeu Bugs A gente recebeu 29 bugs Maravilha Ahn Não tem mais alumínio Pra fazer os esqueminhos aqui Ok Ahn O que que eu vou fazer, cara Acho que eu vou dar uma melhorada Dos meus caras, né Com essas coisas aqui Que a gente tá Ahn Deixa eu ver Nossa Altas naves chegando, cara Isso tá me dando Um radinho de grana, né Apesar de que não tá tanto assim Ahn Ó Eles tão fazendo comida Pra caramba Tem bastante comida aqui já Suco, né Pelo menos Comida não tem tanta não Vou te falar bem a verdade, né Precisa aumentar a produção Suco tem muito, cara Dio Isso aqui tá lotado Mais rations, por exemplo Não tá, não Isso significa que a gente precisa De aumentar a produção E pra gente aumentar a produção A gente precisa de construir mais, né Nesses basic kitchen aqui Construir mais dois Construir mais dois desse esquema Aí um vai ser pra ration E o outro vai ser pra pizza Porque coisa pra beber a gente tem Na verdade não Na verdade um eu vou colocar pra desert É Pra Sobremesa Porque sobremesa tá Tá em falta também Beleza A gente não tem tanto bug Pra gastar, né Agora sobremesa é mais fácil de fazer É só água e slime, né Slime a gente tem bastante E a água tá acabando, velho É verdade A água tá acabando Precisa dar um jeito nisso Enfim Vamos Vê então Ok A gente acabou aqui, né Todo esqueminha Deixa eu ver aqui se tem alguma Não, não tem nem nada aqui pra me pegar Então agora a gente vai Dar uma sungada aqui Não, primeiramente Antes de tudo aqui, né Vamos lá Os meus caras já estão nível 3 Isso quer dizer que agora eles vão começar a comer Esses daqui ainda estão nível 1 Então tá tudo fraquinho ainda Mas enfim Esses caras aqui agora vão começar a Exigir comida Ok, a gente tem comida Beleza Depois eles vão começar a exigir bebida Então vamos lá A gente vai colocar aqui as coisas pra eles aqui Olha isso, velho Tá Cientista Diplomato Estrategista Essa mulher aqui Ela é muito boa A Engineer É ela que tem a Esquema lá de De granada, né Eu vou tentar Botar ela o melhor possível Tá ligado Aqui Aqui é o meu item que eu tô usando atualmente Esse aqui é o novo, né Tá Eu tenho que colocar um então Que compense mais do que o que tá O que tá Tá 193 Esse aqui é melhor Não é isso Eu tenho que destruir Putz, eu tenho que Eu tenho que destruir, velho Putz, que merda Eu tenho que destruir esse aqui Pra me colocar esse É, e é meio tenso, né É uma coisa sem pensar Ah não, aqui não tem nada de bom É, mas tá falando que aqui tem o melhor Que é esse, né Não vou colocar ele não Tá, aqui no caso desse cara aqui Ele é o cientista Eu vou tentar colocar em alguém mais importante É, não tem ninguém aqui, né Tem esse O doutor Pode crer, velho O doutor Posso melhorar Então eu vou colocar isso aqui E aqui nesse cara aqui, ó Eu vou colocar um também Que ele não tem Beleza Ahn Agora aqui, deixa eu ver Esse health bonus Deixa eu ver quem tem o pior bônus aqui De todos É esse cara, né Então vamos colocar aqui o 194 Nesse aqui Cadê, cadê, cadê Esse aqui tem 144 A gente vai colocar um melhorzinho Um de 190 Esse aqui que tem 150 A gente coloca o que? Sei lá Um de 159 O que eu tenho Special skill Tá, esse cara aqui tem a skill de recuperar energia Eu posso colocar um recharge Ah, é a mesma skill Só que ela consome menos energia, tá vendo Só que é a mesma Ou então eu posso colocar essa aqui Hum Gasta bastante Eu prefiro deixar essa aqui de recarga De energia Deixa eu falar bem a verdade Por enquanto Tá, a gente também tem isso aqui Intervention Tá, essa aqui Ela recupera energia Do mais ferido Recupera bastante energia Do mais ferido Só que Acho que por enquanto É interessante eu manter Isso aqui Que recupera de todo mundo Pelo menos eu acho Ainda tem uns outros caras aqui embaixo Depois a gente pode melhorar Mas por enquanto é isso Não tem nenhum item muito bom, né? Vocês viram que a gente pegou até o momento Mas ok Então vamos lá Vamos fazer aqui as missões Essa aqui é a missão principal, né? Que desbloqueou o próximo negócio Tem alguns bugs aqui Ok Se bem que eu voltei a começar a fazer missão Em locais que tem Água, cara Porque tá foda, né? Já vai estar vendo Enfim, vamos fazer Mais essa missão aqui, cara Eu vou Eu vou sair explodindo tudo aqui Porque dá dinheiro, né, mano? Sair matando tudo aqui Então a gente mata Pela grana, meu amigo Pela grana A gente faz tudo Tem um monolito aqui Vocês estão vendo, né? Um bagulho muito louco aqui Ah Deixa eu ver Tá Ah, esse é um artefato Antigão, né? Ah Que meio que É Reidentifica, né? Alguns É Fragmentos próximos Acho que eles E traga pra mim Beleza Que missão Foda Beleza, peguei Ah Morrei Essas bostas Eu acho que não vai ter muito inimigo Não Acho que vai ter só esses da fauna Beleza Ok Vambora 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 Opa, peraí O que é isso aqui? Ah, tá É os meus inventários da missão Ah, não Não vou nem usar a granada Beleza Vambora É, realmente A equipe agora Tá dando bastante dano, né? Depois que eu equipei aquelas arminhas As minhas caras Que eles não tinham A sidearm Beleza Vambora O que que tá faltando? Ah, tá Só conversar com ele agora Eu tenho certeza que vai aparecer algum bicho Sempre tem um boss Sempre Recuperando minha energia aqui já O problema é que o cara que recupera energia vai ficando pra trás, né? Que toda hora que ele usa, ele para Beleza Vambora Ok, meu querido Cheguei Silence Eu estou fazendo história aqui Oh, está funcionando perfeitamente Ah, sim Isso é perfeição Quanto poderoso eu posso Eu sinto que é em mim O poder é meu Tá, o cara ficou obcecado pelo poder O poder é meu Tá O cara virou um bicho muito louco Morreu Cara, você não devia ter feito isso Ele tá falando aqui que ele quer Manter o artefato pra estudo No museu Beleza E... Se não me engano Essa missão faz com que Olha, desbloqueamos a nova O novo sistema Aqui Então vocês podem ter Vocês podem perceber que tem bastante coisa, né? Porque dentro desse aqui tem esse tanto Depois tem esses outros aqui Tudo, velho É bastante coisa Bastante coisa Mas Fato é que Ué, a galera tá andando mais rápido Por quê? Eu cliquei em alguma coisa Não cliquei? Ou não Sei lá Ahn Enfim O que a gente vai fazer, galera? A gente vai Encerrar esse episódio por aqui É... Vamos... Eu vou dar uma olhada ainda No Wiki Ou alguns lugares aí Pra me ver A melhor maneira da gente Melhorar, né? A eficiência aqui e tal A gente tá começando a ganhar um pouco de grana Mas ainda Eu creio eu que tá muito Muito pouco, né? Pra ser algo Tipo, realmente sustentável E tudo mais Ah, e se eu não me engano Também a gente desbloqueou agora o museu É, realmente Depois a gente vai ter que desconstruir o museu Eu vou construir ele também Mas então é isso aí, galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, por favor Não se esquece de deixar o seu like Atenção no seu favorito Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Que tá na descrição Dicas, consultivas, sugestões A gente não se conhece É muito oportunante E meu Deus do céu Eu falei tão rápido Que deve ter ficado tudo embolado Mas é isso aí, galera Muito obrigado, meu Deus do céu Valeu, até a próxima Foi